Olá, vamos falar agora sobre súmula vinculante de número 46, Poder Executivo, crimes de responsabilidade. A definição, pessoal, de condutas que tipificam o chamado crime de responsabilidade e a definição de normas de processo e julgamento sobre crimes de responsabilidade são de competência legislativa privativa da União, de modo que os Estados-membros não podem definir condutas que podem ser consideradas ou não crimes de responsabilidade e tampouco podem definir normas de processo e julgamento. Tudo fica a cargo da União. Desse modo, acaba aquilo que o STF via que era uma violação ao sentimento republicano no que toca a responsabilização dos governantes. O STF entende que essa súmula vinculante promoveu o que se chama de redenção republicana, soma no que se vem falando acerca de redenção republicana. É mais um mecanismo rumo à efetiva responsabilização de governantes que assim devam ser processados e julgados na forma da lei de crime de responsabilidade. Porque eventual simetria pretendida entre a figura do governador e a do presidente da república foi frontalmente rejeitada, rechaçada pelo STF em razão de que no sistema presidencialista como o nosso, o presidente da república reúne as funções de chefe de estado e de chefe de governo, sendo especialmente essa função de chefe de estado uma função que merece um tratamento com muita parcimônia acerca do tema. Coisa que já não é observada no âmbito dos estados, uma vez que os governadores de estado eles são exclusivamente chefes de governo, não havendo que se falar em chefia de estado para este âmbito federativo. Desse modo, não há que se pretender eventual simetria para a criação de normas estaduais que admitiam, como no passado existia, normas que admitiam o juízo de admissibilidade pela casa legislativa acerca da acusação por crime de responsabilidade praticado em tese por um governador de estado. Desse modo, somente normas emanadas pelo legislativo federal poderiam vir a dispor sobre crimes de responsabilidade.